A coordenadora Cláudia, você é uma pessoa muito boa, amiga, amorosa e especial. Feliz dia da coordenadora. Coordenadora Cláudia, você é tão querida, amorosa e dedicada. Merece todo o nosso reconhecimento. Obrigada por tudo. Te amamos um montão. Parabéns, coordenadora Cláudia, que sua vida seja repleta de coisas boas, assim como a sua vida cheia de bênçãos, que admiramos e gostamos muito de você. Obrigada por fazer parte de nossas vidas, sempre transmitindo essa alegria contagiosa, companheira e amiga. Eu gosto de você, 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 amor. Eu gosto de você. Querida coordenadora, você nos apresenta muito na vida de cada um de nós no Colégio Macular. Sua postura, calma, dedicação e acolhimento nos aproxima de você. Gostaria de agradecer por contribuir para a nossa personalidade e caráter. Com certeza, você fará parte da nossa história no meu Colégio Macular. Com muito carinho, lhe desejamos muito sucesso nesse jornal. Professora Mônica, que Deus te abençoe e se recebeu. Que a paz, amor e a santa sabedoria para tomar as decisões certas. Saiba que sua orientação, sua escuta e amizade são muito importantes para nós, alunos. Que Deus te proteja sempre. A vida se transforma em um grande conceito, quando caminhamos em sinfonia com o maestro de vida. A vida é uma sinfonia regida por um único mestre. Nesse dia tão especial, desejamos a você muita luz, inspiração e expressão da nossa credição por você existir e conduzir com tanta leveza a missão a te confiar. Obrigado por nos ouvir, incentivar e motivar para buscarmos com muita veracidade e humildade em saberes da vida. Parabéns pelo seu plausível dia. Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro, que mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão.